Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, rolar Até o som raiar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada, opinions e 찍습니다 Sous-titrageFR Obrigado.